Nós encontramos aqui o símbolo do compromisso com a agricultura como base de desenvolvimento nacional, como a força motriz da indústria. Então está aqui o compromisso assumido. E encontramos também este novo paradigma, que é o paradigma que os jovens querem. O que os jovens querem? Os jovens querem um governo cerebral. Os jovens querem estudar e usar os seus conhecimentos para o desenvolvimento do país. É por isso que tem o mapa de Moçambique em volta a esses dois grandes símbolos. O símbolo da ciência, do conhecimento, da tecnologia e o símbolo da riqueza da terra. Olha para essa cor amarela que são as riquezas do subsolo. Então é o que nós temos defendido sempre. As riquezas deste país, o subsolo deste país, os recursos naturais deste país, devem todos ser usados para o desenvolvimento local, para alavancar o conhecimento, a tecnologia, o desenvolvimento nacional. Então aqui está. E depois temos uma roda dentada. É uma engrenagem. Queremos que todas as forças políticas, todas as diferenças, estejam em engrenagem, estejam em harmonia para o desenvolvimento do país. Não queremos que as diferenças nos dividam. Queremos que as diferenças nos unam e as diferenças nos façam funcionar cada vez melhor do que quando estamos sozinhos. Não há nenhum país que vai se desenvolver, não há nenhuma política que vai se desenvolver com um pensamento único, com o pensamento de um partido, com o pensamento de uma única direção. A diversidade de pensamentos, a diversidade de culturas, a diversidade de religiões, de artes, de pensamentos, é o que vai fazer o desenvolvimento. Então é isso que nós estamos a trazer também para o Moçambique. Muito obrigado! Muito obrigado! Nós estamos a trazer também para o Moçambique. Vamos lá, estira, 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 estira. Vamos lá, estira, estira. Vamos lá, estira, estira. Vamos lá, estira. Vamos lá, estira. Vamos lá, estira, estira. Vamos lá, 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 estira.